Olá, está começando mais um Cultura do Bem pela TV Câmara Caxias. E hoje nós viemos até a Universidade de Caxias do Sul, que é um dos pontos de coleta da campanha Joaninha, uma iniciativa criada por três amigas por um motivo muito nobre. Bom, eu conheço a Jo desde que a gente era pequena, eu sou prima e uma das melhores amigas dela. Então, assim que aconteceu, pensamos em criar a campanha e em casa, normalmente, eu pensei, ah, vamos fazer a campanha Joaninha. Chamei a Val e a Fê e a gente criou junto, com o apoio dos pais dela. Bom, a Jo, desde pequena, a gente sentiu um amor intenso que ela tinha, sempre pela natureza, sempre pelos bichinhos, assim, totalmente diferente, sabe? Via os bichinhos, queria abraçar, queria pegar. O pai dela, que é veterinário, assim, sempre amou as ovelhinhas que ele tinha, que cuidava. Então, assim, a relação dela com os animais vinha desde cedo. Só que a Joaninha sempre foi muito, uma pessoa muito empática, assim, de ver, de notar que o outro tá mal, de conversar e... Ela era maravilhosa, assim, fez a diferença na vida de muitas pessoas, assim. Sou prima dela, então, desde pequenas, muito próximas. Então, sei nem o que te dizer, mas, assim, a Jo era por amor, por empatia pelo outro, pelos bichos, principalmente. Bom, então, eu conheci a Jo na veterinária, a gente começou juntas, a gente, as duas morávamos em Rovapilha, então, desde o início, a gente veio pra cá juntas. E aí, esse semestre mais, a gente começou a lidar com a prática dos animais e toda vez que a gente ia atender um bichinho, que geralmente era de ONGs, né, ela ficava muito sentimental, assim, ela queria pegar todo o bichinho que ela vê e levar pra casa. Só que, obviamente, não tinha como levar todos os bichinhos pra casa. Ela era uma pessoa, assim, que ela transbordava muito amor pelos animais, sabe? Tipo, o que ela pudesse fazer pra ajudar os animais, ela fazia. E é por isso que a gente tentou, através da campanha, levar um pouco desse amor que ela tinha pelos animais pra outros animais que ela não conseguiu conhecer e que ela tinha sonho de ajudar todos eles. Joana Hessler Roncato foi vítima de um ataque cardíaco no dia 9 de maio de 2019. Ela faleceu aos 19 anos e gerou grande comoção por parte da comunidade da Serra Gaúcha. No seu velório, os familiares e amigos pediram que, ao invés das tradicionais flores e coroas, fossem doados sacos de ração para cães e gatos. O objetivo da campanha é fazer coleta de rações para cães e gatos e distribuir tanto para ONGs e para cuidadores independentes. Sobre os pontos de coleta, a gente muda os pontos de coleta cada duas semanas, porém, esses pontos ficam um mês. E os pontos fixos são o Hessler Diagnósticos e o posto Benvenuti Farroupilha e a Ux, que só muda daí o bloco. E se quiser ser um ponto de coleta, entra com nós em contato no Face ou no Instagram, facebook.com.br campanha joaninha. Então, até agora, a gente conseguiu arrecadar e doar rações para a Soama, Anjos Sem Asas, ONG dos Peludos e para algumas cuidadoras independentes que têm muitos cães sobre seu cuidado. E então, quem não puder ajudar doando, que ajude compartilhando nas redes sociais do Instagram Campanha Joaninha e no Facebook Campanha Joaninha, que já vai estar ajudando muito a gente. E o Cultura do Bem de hoje vai ficando por aqui. Participe você também da Campanha Joaninha, doando ração para cães e gatos. E aí